Oi, meu nome é Isabela, sou nutricionista de Santo André, São Paulo e esse final de semana participei da imersão com a Mayara Vale em consultoria de alimentos e simplesmente adorei. Foi um final de semana muito intenso, de muito aprendizado, muita capacitação, mas principalmente muita motivação. O curso é realmente incrível, como dizem por aí. Durante todo o curso, a Mayara nos mostrou que consultoria vai muito além de boas práticas, vai muito além de manuais, vai muito além de pop, de planilhas, de temperatura, vai muito além de tudo isso. Ela falou sobre abordagem do cliente, ela falou sobre vendas, sobre pessoas, sobre empatia, sobre você entender o que o seu cliente deseja de você, porque ele está contratando seus serviços. E isso é muito importante. Eu, pelo menos, tinha na minha mente apenas boas práticas, boas práticas, boas práticas na minha carreira. Eu recomendo muito esse curso para quem quer começar assim como eu e para quem já está na área, porque é muito interessante, muito esclarecedor. Parabéns, equipe! Eu adorei cada detalhe do curso, foram muito atenciosos comigo. E muito obrigada, Mayara, pela motivação. Você me ajudou muito nesse meu início de carreira. Obrigada! Um beijo!